Conhecer a Sabrina Nunes foi uma mudança significativa no nosso negócio. A gente conheceu ela há aproximadamente um ano e meio, dois anos, e de lá pra cá o nosso negócio teve crescimento exponencial. Hoje a gente atua com loja física e e-commerce, né? Então, pra nós fez toda a diferença, né? A gente ter os conhecimentos que a Sabrina Nunes passa pra nós desde da empresa pequenininha, acaba nos privando de muitas frustrações e a gente acaba ganhando muito tempo e, o melhor, ganhando recursos, né? Porque você deixa de investir em coisas que não dão certo e começa a investir e ganhar o know-how todo que a Sabrina já tem nesses vários anos de estrada com a Francisca Joias. Valimentação, tenho plano de saúde. Era uma segurança confortável pra mim, porém, eu sentia que o negócio precisava de mim, que é um negócio que foi criado a quatro mãos, eu e minha esposa. Então, o negócio precisava de mim. Chegou um momento em que eu precisava mesmo estar, de fato, 100% me dedicando pra daí o negócio alavancar e crescer mais ainda, né? Que é aquela história, o que trouxe nós aqui até hoje não vai nos levar pra frente. Então, eu senti um momento, a necessidade que realmente era a hora de me dedicar 100% a Laribelli. Eu aconselho pra você que está pensando, ou eu faço, eu tenho esse custo ou não, que é, às vezes, quando a gente é empresário, tudo está começando, e enquanto a nossa empresa é pequena, a gente imagina que tudo que é fora de um, talvez de uma infraestrutura, fora de um produto, né, da sua matéria-prima, é custo. E não é, é investimento. Quando a gente investe em informação, investe em curso, investe em conteúdo, conhecimento, você agrega muito mais valor à sua empresa e você deixa de, você corta muitos caminhos, né, através da transferência de know-how que o curso traz pra nós, o conhecimento que o curso traz é excepcional. Legenda Adriana Zanotto